O Sistema Nacional de Emprego, o CINE, abriu a semana com mais de 1.900 vagas de emprego disponíveis nas 28 unidades do CINE em Mato Grosso. Eu estou aqui com a Simone, ela que é a coordenadora do CINE, e vai falar um pouco pra gente como está funcionando. Simone, essas vagas estão disponíveis em todo o estado? Me explica um pouco. Sim, é isso mesmo. Essa semana estamos com este número bem expressivo de vagas ofertadas. Lembrando que essas vagas são distribuídas em todas as unidades de atendimento do CINE no estado de Mato Grosso. Então aqui elas estão disponíveis em 28 municípios. E como as pessoas podem se informar, entender melhor como são essas vagas? Isso, o trabalhador, pra ele ter acesso a esses serviços do CINE, ele pode comparecer presencialmente em qualquer unidade de atendimento com seus documentos pessoais, pra ele fazer o cadastro e fazer a verificação da oportunidade de acordo com o perfil profissional dele. Ou ele pode acessar através dos canais virtuais. Então ele pode acessar pelo portal que chama empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo de celular CINE Fácil Trabalhador. Quais são as vagas aí que estão mais disponíveis, que são mais procuradas, que as pessoas vão mais, que está disponível agora, nesses 1.900? Isso, é importante a gente falar que o CINE, ele atua com todo o segmento. Então, são vagas abertas desde área administrativa, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar contábil, desde parte de indústria, auxiliar de linha de produção, operadores de máquina e, é claro, o estado de Mato Grosso, ele tem sempre um grande destaque para as ocupações da área agrícola. Motoristas de caminhão, operadores de trator, operadores de máquina agrícola, trabalhadores da produção rural. Então, o CINE, ele atua com todos os segmentos. Obrigada pelas suas informações e é isso, quem está precisando de emprego, é só entrar em contato com o CINE. E eu fico por aqui, para mais informações, acesse o Leia Agora. Até mais!